Bom, fala meninas, beleza? Hoje eu tô ensinando aqui vocês a fazer esse Tecnografia É, aqui ó, isso daqui é uma imagem, tá? Feita no Paint E isso daqui é o som da imagem, feita no Paint, ó Dá esse som estranho, né? Primeiro vocês vão ter que baixar aqui o Coagula Vocês vão clicar aqui, tá? O que é o Coagula? O que é o Coagula? O que é o Coagula? Ó, eu não vou baixar porque já tá aqui Vou profetizar vida antes do final sem glória e não faça uma bota Fazendo homenagem bosta, tá? Quero outro paisagem sem crênio ou com martírio que o Jacque foi identificado É o melhor que tem Ahn, esse que está ficando hoje vai aparecer aqui embaixo Fazer que corre isso, não corre isso, tá? Já baixei, já ganhei a parte de mim, se já arrumei tudo, não tem nada, né? Só que tá certo Pronto, vai ter que baixar Ou, podem usar esse programa que é mais levezinho É, que é mais levezinho É, que é mais levezinho E aí, o áudio Pode botar aqui também Pode botar aqui também Pode botar aqui também Pode botar aqui também Ou, pode botar aqui também Ou, pode botar aqui também Pode botar aqui também Pode botar aqui também Eu acho que é melhor Acho que é melhor da ti Ahn, então vamos lá agora mostrar como faz esse áudio E aqui, vai Começa da parte Porque é bom que euоду aqui no photoshop mesmo pode ser vamos fazer uma imagem aqui essas dimensões aqui ta mais que suficiente o que eu vou fazer depende isso daqui pra baixo não importa, pode deixar ela assim, ela dura o que importa é o cumprimento o que é que eu cumprimento tudo o que é que eu vou fazer o que é que eu vou fazer o que é que eu vou fazer vamos pegar o pau desse é, é, é é é é acho que é o je é 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 mais minha frase preferida Antes mesmo de convertido Desde trás da vida bandida Parece que eu já sabia que um dia A arma mais poderosa que eu usaria Seria a Bíblia Sem limites pra sonhar Até tocar o céu E deixo o sonho de viver Melhor se perder Na mira do inimigo abraçado com os plaques Sem limites pra sonhar Até tocar o céu O cerco tá fechado É melhor se render Escapa, vai do que é tarde pra se arrepender Eu tô bem pertinho aqui Sem limites pra sonhar Mais que suficiente Tão vendo como é que ficou Agora vem a parte importante É aqui Vamos salvar Agora aqui que é a parte importante Vocês tem que botar aqui Deixa eu achar Cadê, 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 cadê Eu não tô achando Mas acho que é aqui Se não me engano Vamos salvar aqui Só pra testar E salvou, né Tá aqui Mas não Não, 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 não Não é assim Tá hoje Nós o médio Não, melhor Éocc Preciso Seste Bem Bem P percentil e não passa uma cota fazendo homenagem posto uma quero outra paisagem sem crédito ou martírio que o jardim petrificado tem lugar aos lírios dos campos sem campo em lado sonho frustrado lacrado futuro enterrado alguém vai ser contemporâneo não é onde chegamos que a ilusão não traga outro sem sopro com cristã temo e volta para causa do revolta reviravolta é o lema se volta para Cristo agora moleque e aí 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 Tchau.